Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e peço que você deixe seu like, comenta aí, compartilha com mais pessoas, tá bom? Bom, estamos aí quase chegando a mil inscritos, aqui você acha outros vídeos e, claro, o vídeo 1, aqui, praticando os comandos SELECT, WHERE e DISTINT, no SQLite, ou SQLonline que a gente estava utilizando, ok? E também me siga lá no LinkedIn, tá bom? Vou deixar o link aqui também para você, então, é só vir aqui, LinkedIn, deixa ele carregar aqui e você vai ver aqui o meu perfil, ok? Bom, dito tudo isso, vamos voltar aqui para o nosso SQLite online, né? E vamos aprender um pouco sobre o Create Table, né? O Create Table, o Create Table, pessoal, o Create Table, ele é um comando, né? E na tradução ali literal é criar tabela, né? Então, a gente, um processo de criar uma tabela, a gente vai especificar os nomes das colunas e quais os tipos de dados que cada coluna vai conter, né? Tudo isso a gente precisa ser colocado aqui dentro do comando SQL, tá bom? E, claro, para que a tabela seja criada corretamente, né? E também vamos nos atentar a uma chave primária, né? Ou seja, ali, por exemplo, aqui no fornecedor, a gente tem o ID, né? Que seria o termo que usado para a chave primária, então, ele é a nossa Qizinha, que é o ID produto também, tá vendo? A chavezinha. A tabela, tabela vendas aqui também, é, de ID, então, a gente pode especificar isso dentro do nosso comando SQL. Então, por exemplo, eu vou criar a tabela clientes, né? Então, Create Table, tabela clientes, tabela clientes, abro parênteses e vou especificar agora as colunas que terão nessa tabela, ou seja, ID cliente, ele vai ser um número inteiro e vamos definir ele como primary key, chave primária da minha tabela. Bom, finalizo com uma virgulazinha, dou Enter para que ele vá para a linha abaixo e aqui eu vou colocar nome cliente e do tipo Varchar, né? Até 250 caracteres, ou seja, texto que cabe até 250 caracteres aqui para o nome. E aqui eu vou colocar informações de contato, Varchar, 250, tá bom? Com isso, eu fecho parênteses e finalizo com ponto e vírgula, ok? E aí vocês verem aqui que ele finalizou corretamente, né? Então, SQLbyte11 aqui, a minha aba 11 foi executada aqui no meio de 20, né? O horário que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá bom? Bom, e aí, pessoal? Vamos distinçar aqui sobre os tipos de dados, né? A gente tem um texto que seria string, então a gente pode utilizar char, podemos utilizar Varchar, que armazena string de tamanho variável, né? Então, é apropriado para valores variáveis. A gente também tem o tipo de teste, que armazena strings muito longos, como documentações ou descrições, né? Quando a gente está documentando alguma coisa dentro do SQL, é bom usarmos o teste, tá bom? Bom, fora isso, a gente tem o numérico, tá? Numérico, a gente tem o integer, né? Que basicamente ele armazena números inteiros, ou seja, o nosso int aqui. O que mais? A gente tem o float, né? Que é armazenar números de pontos flutuantes, geralmente a gente usa com valores de casas decimais. Temos o numérico, né? Que é o valor decimal, né? Ou seja, a gente vai armazenar aqui dentro números com uma precisão específica. Geralmente, a gente usa para aplicações financeiras, produtos bem específicos com seus preços, né? Então, está aí alguns tipos numéricos. A gente também tem data e hora, que podemos definir como date, que é armazenar data sem informações de horário. A gente pode ter o time também, que é armazenar informações de horário. E o timestamp, né? Que é combinar data e horário em um único tipo, tá bom? Bom, a gente tem também o boolean, que é basicamente usando o comando bo, que é armazenar valores verdadeiro ou falso, tá? Então, verdadeiro ou falso. A gente tem também binários, tá? Que é o blog, né? Ou seja, binário, large, object. Armazenar dados binários como imagem, vídeos ou arquivos. E também temos o bit, né? Que é armazenar valores binários como 0 ou 1, tá bom? Então, são alguns tipos aí de dados que nós temos, ok? Bom, pessoal. Depois disso aqui... Vou colocar aqui embaixo. Espera aí. Vamos documentar aqui. Criando uma tabela, tá? Então, tá aqui. Vamos agora alterando uma tabela, ok? Aqui dentro, quando a gente cria uma tabela, né? E aí vocês podem ver que na hora que eu rodei esse código, que aparece a tabela de clientes, né? Com as três colunas que eu criei. A gente pode fazer o seguinte. Podemos adicionar mais uma coluna na tabela criada. Para isso, a gente vai utilizar o comando alter table, tá bom? Bom, ele vem do inglês, que significa alterar tabela, né? Alter table. Então, ele também vem seguido. No momento que a gente especifica qual tabela de clientes, tabela aqui, no caso, tabela clientes, a gente vai adicionar. A gente coloca um add, ou seja, alterar tabela. Alter table, tabela clientes, adicionando aqui, endereço cliente, tá? E aí, vai ser também aqui um vaixar 250, que é um texto mais longo, né? Bom, de tudo isso, a gente seleciona aqui apenas essa linha, tá bom? E executa. E você vê que, ó, ele executou aqui normalmente, né? E aí, quando a gente vem aqui na minha tabela clientes, a gente vê que, de fato, apareceu uma nova coluna para mim, né? Bom, pessoal, agora a gente vai aprender a apagar uma tabela. É de forma bem simples, e esse comando aqui, ele é... Eu vou até colocar aqui, ó, bem sensível, né? Vou colocar aqui bem sensível, ou seja, não faça isso se você não tiver certeza que essa tabela tem que ser apagada ou não. Mas, a gente utiliza aqui o drop table, né? Para apagar uma tabela, ok? Seria mais ou menos drop table, tabela clientes, né? E aí, se eu rodo isso aqui, ó, pronto. A tabela aqui, ela saiu, tá vendo? Vou voltar aqui, vou criar novamente a minha tabela, ok? E vou alterar aqui, novamente, a minha tabela com o endereço cliente, tá bom? Então, vimos o credit table na prática, né? O alter table e o drop table, ok? Agora, vamos supor que eu queira relacionar tabelas, tá bom? Para isso, a gente vai usar alguns comandos a mais, né? Aqui na nossa tabela, ok? Eu vou criar uma nova aqui, que é a tabela produtos. Então, vou dar um create table, tabela produtos. E vou adicionar aqui, id, produto. Acho que essa tabela já tem, inclusive, né? Deixa eu dar um drop table tabela produtos aqui, Porque a gente vai desenvolver ela do zero, tá bom? Então, id, produto. Aí, ele vai ser um inteiro, né? Como, também como uma primarkey, Ou seja, uma chave primária para ser relacionada com outras tabelas, ok? A gente vai ter o nome do produto. E aí, vai ser baixar 250, ok? A gente tem a nossa descrição aqui. E aí, eu vou usar o teste, né? Como uma... Um tipo para realmente documentar algo. A categoria. Categoria, como um int. Preço de compra. E aí, vai ser um decimal aqui, tá bom? Ele pode ter 10 caracteres e duas casas decimais. A unidade, né? Aqui, para a gente definir isso certinho. Unidade. Vai ser, vai achar até 50 caracteres. Não precisa ser tão grande assim também. Fornecedor. Fornecedor. Como um int, né? Data de... Deixa eu colocar em... Evitar espaço aqui. Inclusão. Isso vai ser um bait. E aí, agora a gente vai querer relacionar isso com a tabela de categorias. Ou seja, eu quero relacionar isso com o id categoria. E quero relacionar também com a tabela fornecedores, né? Com o id aqui, ok? Bom, e como é que a gente pode fazer isso? A gente vai usar o comando... Deixa eu trazer aqui para a minha orientação. A gente vai usar o comando fornecedor. Fornecedor. Chave estrangeira, né? De categoria. Ele vai referenciar a minha tabela categorias pela coluna id categoria, ok? Bom, mais um aqui, mais uma associação de fornecedor, né? Referenciando a tabela fornecedores, ok? E isso, utilizando ali o meu id. Bom, de tudo isso, vamos fechar aqui a minha consulta, né? Criação de tabela, e vamos rodar. Opa! Ele deu um erro aqui, deixa eu dar uma olhada. Bom, pessoal, fui dar uma olhadinha aqui, e foi um erro de anotação aqui que eu acabei cometendo, né? Mas agora, eu executei aqui o meu comando, e ele rodou corretamente, ok? Bom, agora, até o momento, se a gente colocar aqui na nossa tabela produtor, se eu vir aqui e dar um select, a gente vai ver que não tem nenhum, não tem nada na nossa tabela, né? A gente só apenas criou ela, mas não inseriu dados, ok? Bom, pra isso, opa, deixa eu dar uma olhada aqui, cadê o meu código? A gente pode, agora, inserir dados, né? E pra isso, a gente vai utilizar o comando insert, né? Então, por exemplo, aqui na nossa, deixa eu dar um novo, e olha só aqui na minha tabela clientes, né? Não tem nada, mas eu posso utilizar o seguinte, posso utilizar um insert, intubo. Tabela clientes, tabela clientes, eu posso ter aqui o ID cliente, né? O nome cliente, opa, nome cliente, informações de contato, endereço do cliente, e aí, eu vou dizer, nessa mesma ordem, ID cliente, nome cliente, informações de contato, endereço do cliente, os meus valores, né? Os meus velos, aqui, ok? E aí, entre aspas, cada um aqui, Ana Silva, o e-mail dela, ana.silva.com. E aí, aqui, é, o endereço, Avenida das Palmeiras, casa 13, né? Pronto. Bom, quando eu fizer um insert aqui, vai trazer aqui certinho, né? E aí, ó, vamos ver aqui na tabela clientes. Pronto, tá aqui o registro que eu criei, né? Então, o insert, intubo, serve pra manipulação, tá bom? Bom, então, pra inserir múltiplas linhas, né? Basicamente, a gente só vai precisar colocar um embaixo do outro, ok? Bom, pessoal, aqui no nosso drive, tá? Eu vou deixar aqui pra você uma colinha, ok? Pra gente inserir lá no nosso banco. Ou seja, aqui são os dados dos clientes, né? Então, a gente vai dar um insert into tabela clientes com os nossos valores aqui, ok? Bom, é após isso que a gente vai executar, né? Nosso bancozinho aqui, ok? Então, eu venho aqui e seleciono todo. Opa! Deixa eu ver aqui. Não tem informação de contato, ID, nome, e-mail, endereço cliente. Hum, que estranho. Aí, ele falou que não tem, é, tá? Ele não tem informações de contato, né? Aqui. Mas a gente vai adicionar aqui, então. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, alter table. Alter table. Tabela clientes. Deixa eu ver aqui. Não tem informações de contato. Tem sim, né? Não é esse o erro que ele quer. É snow call, nome, informações de contato. Ah, tá. Entendi. Então, aqui, ó. Eu errei na sintaxe, tá vendo? Informações. De contato. Acho que agora ele consegue ir aqui tranquilamente, né? Vamos dar uma olhadinha. Pronto, né? Nosso primeiro, nosso primeiro banco aqui foi. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Já estava aqui o meu banco. Opa! Todos os nossos contatos, aqui é os 30 contatos, de fato, vieram, né? Bom, e agora, vamos à nossa segunda aqui, que é as informações dos produtos, né? Então, vamos aqui no... Deixa eu ver aqui o produto. Tabela produto aqui. Eu vou pegar apenas... Ah, vamos pegar aqui tudo, vai. Custa a gente escrever mais uma query. Tabela produtos. Nós temos o ID produto. O nome do produto, né? Temos descrição. Categoria. Preço de compra. Unidade também que ele vai me dando todos os... Os campos, né? Ali, as colunas. Eu vou só dando um tabzinho e pulando para a próxima. Fornecedor. Data de inclusão. Bom, e agora, vamos pegar os nossos valores, né? Os nossos values. E aqui, nos dados dos produtos, eu vou copiar aqui todos esses meus dados, ok? E vou trazer aqui abaixo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que vai acabar dando um erro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não veio. Tá certo. Esqueci o... Data de inclusão. Fornecedor. Unidade. Unidade. Preço de compra. A unidade aqui tá... Acho que acabou sendo separados, né? Eu vou dar uma revisão aqui nesses códigos. E já volto. Bom, pessoal. Confira aqui se tá certinho. As nossas tabelas de produtos, né? Então, ó. Vamos ver aqui. Tabela. Produtos. Vamos executar esse código. E tá aqui, de fato, os nossos produtos, né? Do ID. Até ali, nome do produto, descrição, categoria, preço, unidade, fornecedor, data de inclusão, ok? Bom, tá aí o nosso videozinho, beleza? De manipulação de tabelas, né? Desde criar, alterar, excluir, relacionar tabelas, inserir dados. Então, no próximo vídeo, a gente continua. Até a próxima. E aí